Então, a questão da CPI, continua lá, pelo que fiquei sabendo agora, informação aqui cheia que o Pazueiro foi muito bem, mas a CPI continua sendo um vexame nacional. Não quer investigar, então, o desvio de recursos. Quer falar sobre, vou falar o nome aqui para não cair a live, aquele negócio que o pessoal usa para combater a malária. E eu usei lá atrás, foi mais ou menos junho, julho, tomei aquele negócio para combater a malária e no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais, há poucos dias eu estava sentindo mal e antes mesmo de procurar o médico, olha só que exemplo que eu estou dando, eu tomei depois daquele remédio que estava com sintoma. Tomei, fiz o exame, não estava, mas por precaução tomei. Qual o problema? Eu vou esperar sentir falta de ar para procurar um hospital? Porque eu acho que aquele cara, não vou falar médico, o médico tem autoridade, mas aquela pessoa que fica dizendo que é contra esse remédio que eu ofereci para ele um tempo atrás, deve lembrar agora aí. Mas não apresenta uma alternativa? É um canalha. É simplesmente um canalha. Porque se esperar você sentir falta de ar para procurar um hospital, qual remédio que tem? Tubo, vai ser entubado. Agora, muita gente, se fizer um perguntar lá para os 81 senadores, eu vou chutar aqui que pelo menos 10 tomaram esse remédio que eu ofereci para a Ema aí, e esse outro remédio que é para combater verme, né? Mata verme. Então, por isso que a esquerda não toma, porque vai matar o verme que eles são. O país é a hipocrisia, né? A começar com essa CPI. Eu tinha vontade de voltar a ser deputado para falar o que eu penso dessa CPI. Como você presidente da República, não pega bem eu falar aí, em especial, do presidente da CPI. Um vexame. Ele foi realmente bem intitulado pelo deputado, senador Flávio Bolsonaro, a semana passada. O relator. O relator da CPI. É o relator. O relator da CPI. Agora, o coletivo daquilo que o Flávio acusou chama-se Súcia. Só para o pessoal começar a entender aqui que tem uma minoria, não disse a minoria, não sei, né? Mas aquele pessoal que acompanha o relator entrega uma verdadeira Súcia, que é um conjunto de pessoas desocupadas, que não tem o que fazer. Porque, afinal de contas, estão apurando o quê? O remédio que ofereci para ele, mas já caiu do cavalo. Não se fala, não vai se falar mais nisso. Depois que o filho de Renan ofereceu, o filho do Jardim ofereceu, entre outros governadores. E também, porque já foi por terra também, a questão da vacina Pfizer. Queriam que o Pazueiro comprasse? Eu falei para ele, compra desde que seja aprovado pela Anvisa.